Tanto, tanto para nós Lá linda, disse pra eu esperar Que o tempo vai vir a nosso favor Vem dizer que o que parece ser Vai lhe fazer sorrir de todo amor Ao acaso peço a todo instante Um jeito de te encontrar de novo E te dar o que eu não pude ter Me mostra mesmo o que te faz feliz Vem aqui, sou muito mais nós dois E tudo vem sem pressa de chegar Que se vão os pensamentos vãos E permaneça o amor que vai brotar Lá linda, o que te faz? Te ama, nunca é demais Lá linda, o que te faz? Lá linda, traz minha paz Beleza demais, Ferdinand, tô olhando aqui Trabalho lindo, parabéns Esse é um lançamento agora, né? Obrigado, esse é um lançamento É o projeto autoral que a gente tá divulgando aí Esse final de ano e o próximo ano todo Pra trabalhar com esse livro E olha, pra eu dizer uma coisa Muito bem feito, bem trabalhado Você tá de parabéns, viu? A gente vê aqui um repertório muito bacana Tudo torais Olha aqui Grande parceiros aí Como Glauco Luz Olha aí que legal Flávio Nogueira Olha aí que legal Como é bom Como eu fico feliz de ver vocês Fazendo a carreira de vocês Muito bacana E tudo muito bem profissional Essa é... A gente tem que ter cuidado com o público, né, Mariano? As pessoas entregam tanto carinho, tanto amor Há tanto tempo pra gente que se dedica, né? Pra essa profissão tão bacana que é ser músico, enfim E vocês fazem... E vocês têm um retorno muito legal Porque as pessoas vão ao show de vocês As pessoas têm um cuidado e um carinho Um respeito por todos vocês Então não pode ser diferente Eu tenho que fazer com muito zelo, sim E isso vocês fazem muito bem Obrigado Ai, que delícia Tô adorando estar com vocês aqui Nessa tarde do sábado maior Músculo da melhor qualidade Ai, como eu fico feliz Sabia que eu passo a semana toda Esperando pra mim fazer isso Pra poder apresentar artistas como vocês Aqui no meu programa Isso é o objetivo de tudo Que coisa boa A gente só agradece esse espaço maravilhoso Que você dá pra nossa música autoral Isso é muito bom Beleza, beleza Mas olha Olha, eu vou falar aqui das Óticas de Nis As Óticas de Nis Que é lugar de gente feliz E olha As Óticas de Nis São 14 anos Em Teresina São 14 lojas E lá tá com uma promoção Que vai deixar todo mundo maluco Até 70% 60, 70% Você chega pra comprar aqueles óculos maravilhosos De marcas internacionais Vai nas Óticas de Nis Alto verde aí Black Friday E nas Óticas de Nis É Black Days É isso mesmo Black Days 10 dias como você nunca viu Nas Óticas de Nis O modelo de óculos que você sonha E que é a sua cara Está com até 70% de desconto 70% Dá agora até uma loja de Nis Você tem o melhor atendimento E uma consultoria Para saber qual é o modelo ideal pra você Black Days Nas Óticas de Nis Você ganha um mega desconto E ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros Corre já pra Nis Outra dessa você não vai ver tão cedo É verdade As Óticas de Nis Lugar de gente feliz Tem no Teresina Shopping Tem lá no Shopping Putim Tem a do Riverside Que é um estouro também E tem na avenida Ali da avenida Joque Clube Que é uma festa Você chegou lá Você disse que o Mariano mandou Aí a promoção ainda aumenta Mas você tem muito mais condição Vá lá A do Riverside Fica ali do lado do salão do Mariano Vá que vai valer a pena Ah, eu adoro as Óticas de Nis Mas olha Hoje é o grande dia Não é verdade? Estou aqui com a minha querida amiga Vem hoje pra cá Adriana Obrigado por você estar aqui Obrigado pela parceria que você escolheu O nosso programa TV Antena 10 Pra gente fazer esse quadro Que foi um grande sucesso Que foi dois pesos e duas medidas E hoje a gente vai pra finalistão aqui Só antes de qualquer Não, eu vou logo pra vinheta Senão André briga comigo No ar Nosso quadro que é um grande sucesso Dois pesos e duas medidas Solta a vinheta Dois pesos, duas medidas Oferecimento bem natural E olha aqui A gente já tá aqui com o troféu Do vencedor Olha como que bacana Essa é a TV Antena 10 A produção Com parceiros bacanas Olha aqui A logo marca do programa E a gente vai dar o primeiro Já já o prêmio Para dois pesos e duas medidas Como é que foi o resultado? Era aquilo que você esperava Como empresária? Foi sim Mariano Foi um resultado muito bom A gente teve um resultado positivo Na mídia Tivemos um resultado positivo No conhecimento No reconhecimento do nosso trabalho Foi ótimo E também o que mais me surpreendeu A gente teve um resultado Muito positivo Em relação à saúde E o bem-estar dos participantes Isso é muito importante Nós tivemos um participante Que ele perdeu 14 quilos em um mês Isso é algo assim espetacular pra gente É verdade Mas olha Eu estive acompanhando Eu estive lá com o Fausto Que é o preparador físico Eu fui acompanhar Porque não só fui Essa brincadeira de desílio Para o programa não Eles suaram a camisa E foi muito legal E eu passei uma tarde com eles Acompanhando lá Esse exercício dele Aqui com o nosso preparador físico O professor Fausto A gente vai agora Postar pra você Salto VT Você deve estar se perguntando Mariano Tá malhando já Que legal Vem as férias aí Não, não, não Ainda não Mas é o seguinte Eu estou aqui Pra assistir É o treino Pra assistir Os meninos Do nosso quadro Que tá o maior sucesso Que é esse quadro Que vem Fazendo sucesso Não só na televisão Mas também na internet Que é 2x12 medidas Aí eu tô aqui Na academia Aonde eles treinam Aonde eles fazem Os exercícios Todos os dias Tô aqui com o Fausto Vem pra cá Meu querido Fausto Eu vim hoje Invadir a sua praia Aqui o lugar O seu habitat profissional Né Eu quero dizer Que é muito legal É um ambiente Muito favorável Pra saúde Né A gente se sente feliz aqui Não é verdade Com certeza Um ambiente agradável Aqui a gente Como eu costumo dizer Aqui é um local Que todo mundo é amigo A gente não A necessidade de só vir pra cá Pra fazer a musculação A gente precisa vir E se sentir bem Com amigos Com pessoas do peito mesmo Pra gente estar fazendo Uma atividade Com mais Com mais precisão Com mais perfeição Nós estamos na última semana É agora que nós vamos dar O resultado De quem vai ganhar E nós estamos É a semana toda Muito pesada Eles né Em todos os aspectos Muito pesados Pros dois Né Pro casal né E de tensão também Os dois estão bem tensos Estão preocupados De certa forma Com o resultado Estou pegando pesado Assim como eles estão Determinados Querendo vencer né Obviamente E essa semana É crucial A última semana Pra eles Vai ser um pouquinho Mais puxada Foi um trabalho Muito legal né Foi Mariano E dicas de passagem Maravilhoso Estar trabalhando Com vocês Trabalhando com o pessoal Também excelente E agradecer a parceria Obviamente né E se Deus quiser Continuar com essa parceria Por muitos e muitos Muitos anos né A gente vai agora Acompanhar o treino dele Ele se malhando bem Pra perder mais medidas Pra ver quem vai ganhar Vambora acompanhar Junto comigo Vamos lá Vem comigo pra cá Você tá pensando que é fácil Não é mesmo Tá aqui o Fausto Fausto É muita determinação Não é isso? Sim Mariano Muita determinação Tem que ter foco Pra fazer atividade E obter resultados E aqui precisamos Por utilizar Com os dois Participantes Utilizar os grandes Grupos musculares São os músculos grandes Que utilizam Um pouco mais Utilizam mais calorias Pra estar sendo trabalhado Então o gasto calórico É muito maior E a luta é grande Você tá Correndo atrás Pra ser o campeão Desse quadro Não é isso? Com certeza Fala pra mim Como é que é Essa experiência Você aqui na academia Maliano Maliano Já perdeu muito Você perdeu muito A pessoa que tá olhando em casa Acha que não Mas ele perdeu bastante mesmo Com certeza Com muita determinação Força de vontade E com a ajuda dos familiares também E é isso aí É seguir em frente Pessoal na torcida Com certeza Me conta uma coisa Tua vida mudou Literalmente Depois que você entrou nesse quadro Bastante Mudou muito Qualidade de vida melhora Autoestima também Aumenta tudo Força de vontade Muito legal Terminando o quadro Que vai se encerrar Você vai continuar Fazendo essas atividades Com certeza Vou continuar assim Vou levar a sério Vou seguir pra frente E isso pra mim Vai mudar a minha vida Tá trabalhando duro Pra que mostremos resultados E a Débora aí tá soando bem Tá bem determinada também É uma forte candidata A vencer o Isalmi Uma morte candidata mesmo A briga tá grande Tá, tá muito grande Tá acirrada Porque os dois estão determinados Tanto na alimentação Quanto nos treinos Não falta um dia Débora, para um pouquinho aqui Débora Eu vou aqui Se incomodar um pouquinho aqui Eu sei que você tá aí Você tá determinada Mas eu sei que você tá muito feliz Com o resultado de tudo Né Débora Foi uma coisa muito bacana Na tua vida Foi muito bacana Determinação Força de vontade E a gente tá fazendo de tudo Né Eu fiz questão de invadir Pra mostrar O meu telespectador Que vocês não tão brincando Em serviço Pra ser campeão Né verdade Com certeza Com muita força E a nossa determinação Estamos aqui Na luta Por final A vida mudou Mudou muito Durmo melhor Tenho mais autoestima Vontade de fazer mais as coisas Assim com mais vontade Olha, foi bom mesmo Foi eu tá com vocês A gente participar Se juntar Formar essa equipe Tão legal Pra gente levar Autoestima pro público Em casa As pessoas estão muito felizes Por isso que o quadro Foi esse grande sucesso Tá sendo esse grande sucesso Não é Débora? É, com certeza E um personal excelente Que o Fausto tá sendo com a gente Um trabalho perfeito Aqui na Demostra Tá tudo perfeito Aqui com a gente Tá vendo com amor A gente sente que ele brilha Os olhos Quando tá falando do assunto Isso é muito legal Olha, a gente vai se encontrar Agora só lá no estúdio Pra você dar o resultado Não é isso? Verdade Infelizmente o resultado Vamos encerrar a parte com eles agora E feliz por ter dado tudo certo Isso aí Bacana demais Vocês viram que a gente Teve muito zelo Em tudo que fez Né, Adriana? Com muito cuidado Com muito zelo Participamos Fomos lá Mostrar Mostramos as dietas Como era feito Os pratos Exatamente Para poder mostrar pra você Que tá em casa Que a gente fez um trabalho Com muita seriedade Eu quero de verdade Agradecer a vocês Pelos profissionais Que são Pela sua empresa Que é um sucesso Obrigado de verdade Foi muito legal Você ter escolhido A TV Anta 10 E o sábado maior Pra gente fazer esse quadro Que foi um grande sucesso De verdade Obrigada Também gostei muito Da parceria Aí hoje a gente tá aqui Pra poder dar o resultado final Né, do nosso quadro Saber quem ganhou E a gente vai já falar isso Com certeza Você vai dar um prêmio Que já tá aqui Que é esse prêmio aqui O Vale Compras, né Isso, pra aumentar a autoestima Exatamente Passar o fim de ano mais Exatamente Olha, vai ganhar aqui O Vale Compras, né A gente vai passar daqui Já já Mas a gente vai passar aqui Pro professor Fausto É pro Fausto falar Mas antes eu vou perguntar aqui Como é que tá Tá muito Tô um pouquinho nervosa Tá nervosa Tô Agora de verdade Você tá achando que ganha Ou você acha que E como é que tá? Não, tô bem assim ainda Tô vendo aí O resultado que vier Você vai ter certeza Que era o resultado sério É sim Com certeza Eu acredito também Porque aqui Todo mundo é muito sério Aqui Todo mundo profissional E a gente jamais Faria uma coisa Que não fosse um resultado Positivo e sério E você tá esperando O que? Conta pra mim Eu tô ansioso Bastante Você perdeu muito, né Com certeza Mas olha Pra você Quem tá vendo hoje O programa Primeira Vez Pode dizer Ele tá aí Na final Mas você perdeu Quantos quilos? Você tem noção De quantos quilos? Da última vez Acho que foi 14 quilos Falta 14 quilos Bem fortezinho Isso, bem forte Você dormia mal Hoje dorme melhor? Bem melhor Um grande exemplo Você também Pode fazer isso E pode passar A viver com mais Qualidade de vida Esse é o objetivo Né, professor? Verdade, Mariano Verdade Primeiro Parabenizar Os participantes Até pela final Isaumi e Débora Infelizmente Aqui a gente vai Encerrar O quadro Dois Pesos e Dois Medidas Com a finalização Eu queria que vocês Ficassem em pé Por favor Os dois ficassem em pé Agradecer a parceria Que tivemos Foi muito legal Excelente, Mariano Excelente Parceria excepcional Você tá de parabéns Nós estamos Porque a TV Antanandés Tudo que faz Que ela se propõe a fazer Faz com muito amor E com muito profissionalismo Esse é o objetivo da casa Verdade Você pode falar agora Ah, sim Também Queria agradecer A vocês Os professores Também tive auxílio De professores Por trás disso Lá na Academia de Mostras Isso Professor Dovale Professor Washington Professor Matheus O pessoal da Academia de Mostras Da Campos Salles Isso, sim Queria agradecer a eles E também a oportunidade De ter trabalhado Com essas duas pessoas maravilhosas Não com esses dois Mas com as outras pessoas Que ficaram pra trás Aliás, eu quero mandar Um abraço pra todos eles Eu sei que eles estão vendo E foi muito legal Essa parceria E vocês terem participado Aqui do nosso programa Verdade Pra já passar o resultado Sim, Mariano Eita, atenção agora, né? Mas é o jeito A gente tem que dar Música para o resultado Mariano A diferença de pontuação Foi bem próxima A diferença de pontuação Foi só de 18 pontos Eu queria que você explicasse Aquilo que você disse Que não basta só perder Os quilos Tente também perder A massa amarga A massa... Isso, a gente fez um trabalho De diminuição do percentual de gordura Assim como o aumento Da massa muscular Só que os critérios Para eliminação Desde o início do programa Até a final Foram três critérios Que foi o peso corporal A de redução do percentual de gordura Redução também do peso corporal E a circunferência da cintura Esses três critérios utilizados De acordo com esses três critérios utilizados A gente chegou a um ponto de... Nem é o ponto Fico até tenso em dar a resposta agora Eu vou dizer logo Vou dizer quem foi o campeão Certo O campeão com 49 pontos Foi o Izalmi Parabéns, Izalmi Izalmi ganha o prêmio Que você entregue A Débora também De certa forma foi a campeã Ela também foi a campeã E aí, você está feliz? Bastante Vem pra cá Você vai receber agora o prêmio Você vai receber o troféu O troféu do Dois pesos e duas medidas Olha aí Você vai levar pra gente E isso é um incentivo Ele perdeu 14 quilos Gente Dorme bem Mudou muito a vida dele Isso é muito importante, né? Nossa Eu ficava muito satisfeita Quando ele chegava e dizia Que estava se sentindo bem Que estava dormindo melhor Que estava... Né? Que tinha mudado a vida dele Praticamente mudou O quê? 80%? Mudou bastante Demais Só tenho a agradecer Tanto ao Fausto como ao Adriano Está de parabéns os dois Beleza, beleza, beleza Você vai entregar também pra eles? Bom Aqui a gente tem um vale compras Pra você Um banho de loja Pra você Com esse seu novo visual Que ainda não é O que a gente ainda quer chegar Mas pra você se sentir Um pouquinho melhor Assim, a autoestima Um pouco mais alta Eu sei E nós temos aqui também Que eu acho que esse aqui Você vai amar É É um vale saúde Pra você continuar Na nossa dieta Por mais um mês Tá? Recebendo todo O acompanhamento Da Bem Natural Continuando a sua dieta Pra você chegar No seu objetivo Que é sair Dos 100 quilos, né? Qual é o teu objetivo? É chegar pelo menos Na 99 quilos Tá bom demais Pois pronto Pois a Bem Natural A Bem Natural ainda vai te acompanhar Até você chegar no seu objetivo Durante mais um mês Que legal Eu queria que você voltasse pra lá Obrigado de verdade Adriana Foi um prazer demais Participar Você participar com a gente aqui De verdade O prazer foi todo nosso A Bem Natural só tem que agradecer A sua equipe maravilhosa O seu trabalho espetacular Foi muito bom Essa não será a última parceria Você pode ter certeza Deus quiser Nós vamos voltar a ter uma outra parceria Porque a gente ainda tá com aquela promessa De te emagrecer mais um pouquinho Beleza Então essa não vai ser a última E a gente vai tá aí com certeza Fechando novas parcerias Muito obrigado Muito obrigado Você também, professor Falch Muito obrigado mesmo Eu vou ao break Eu não vou pra cama agora, não? Ah, eu ia perguntar Tu quer ir pra cama comigo? Eu quero Não é diferente Eu ia perguntar pra eles Se ele queria ir pra cama E ele já emagreceu Um pouquinho Tu ia pra cama comigo? Ia não, vai Vou sim Legal A gente vai lhe levar pra cama No próximo bloco Eu vou mostrar pra vocês Uma história linda De superação E de muita fé É um menino Que ele tá com quatro Quase quatro, cinco anos Né, André? Que ele não bebe água E nem come Mas ele tem uma fé em Deus Tão grande Que ele vai conseguir Reverter esse quadro A gente volta já já No próximo bloco A gente continua aqui Ainda vai ter na cama Com o Mariano E muito mais Vamos embora fazer Uma música gostosa aí O que você vai fazer pra gente? Fazer espelho Você nem precisa emagrecer Tá óbvio? Toda vida foi magrinho assim Precisa Precisa A gente sempre precisa Tá cuidando da água Só o Bruno Que vai precisar Eu vou mandar o Bruno pra lá Vou mandar o Bruno pra lá Vamos dois Vou fazer com vocês Os músicos Olha eu vou começar No próximo bloco A gente continua aqui Fazendo pra você O sábado maior É uma alegria permanente no ar Eu volto já 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 É com você Vamos lá Aquele olhar Ficou guardado em minha mente Com sol e mar Foi nadando contra a corrente A minha alma Anuncia o meu querer As ondas vão Levam meu corpo Pra perto de você Aquele olhar Ficou guardado em minha mente Com sol e mar Foi nadando contra a corrente A minha alma Anuncia o meu querer As ondas vão Levam meu corpo Pra perto de você Olha o meu espelho Não me reconheço Já não sou mais o mesmo Não posso ficar na solidão Ai você veio a me achou na multidão Verde, amarelo e vermelho É assim meu coração É assim meu coração Me olho no espelho Não me reconheço Já não sou mais o mesmo Nem posso ficar na solidão Nem posso ficar na solidão Ai você veio a me achou na multidão Verde, amarelo e vermelho Verde, amarelo e vermelho Eu e você Só te ver Te querer Corpo e alma Só eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você